O meu colégio, o Bom Conselho, que saudade. Estudei, eu sou, no início do estudo, foi o Bom Conselho de 1945. Que saudade eu tenho. Tive um acolhimento muito grande com as irmãs protetoras. Eu, como criada em fazenda, comecei a iniciar com elas. Elas fizeram tudo. Tenho muita saudade. Irmã Trindade, Irmã Gertrude, a Tereza, Irmã Pilar, que me deixava tocar no piano, sem saber, sentava e brincava com elas. As irmãs foram um espelho na minha vida. Uma encordação muito, muito bonita, muito saudável. Irmã Gertrude, a Tereza, Irmã Pilar, que me deixava tocar no piano.